O diretor financeiro executivo de Itaipu e vice-almirante da Marinha do Brasil, Anatalício Risden Jr., recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu. A homenagem foi proposta pelo vereador Luiz Queiroga. Anatalício é natural da cidade de Curitiba. Dentro da instituição militar, Risden realizou diversos cursos e exerceu várias funções ligadas à área de administração. Ao longo da carreira, o vice-almirante recebeu oito condecorações, nove medalhas e três prêmios. Ele possui ampla experiência em planejamento, orçamento, finanças e administração nos setores público e privado, além de operações de crédito internacionais e estruturação de projetos complexos de defesa. Anatalício já prestou também consultoria à Fundação Getúlio Vargas. Hoje ele retorna a essa cidade que ali está toda a história dele, dos avós, dos pais. Ele retorna como diretor financeiro de uma estatal que é a Itaipu Binacional, importantíssima para o Brasil e para o mundo. E além disso, de voltar como diretor financeiro, o que ele tem feito com a austeridade de estar no cargo, a austeridade que ele tem usado, a seriedade com que ele tem aplicado e sem contar todo o currículo histórico dele que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui hoje. O diretor financeiro executivo de Itaipu falou sobre a ampla bagagem que conquistou durante a carreira, antes de assumir o cargo na hidrelétrica. Para chegar aqui foi um caminho longo e árduo, tenho a certeza. Eu vim de Curitiba, sou de Curitiba, nasci lá e fiz o colégio militar, escola naval, fiz vários cursos, não só dentro da Marinha, mas dentro da Fundação Getúlio Vargas. E essas qualificações todas que a Marinha me propiciou, fiquei mais de 41 anos, onde eu tive a oportunidade de ser o coordenador de orçamento da Marinha e várias outras atividades que me permitiram, depois que eu me retirei, eu saí da vida ativa, eu tive quase 5 anos dentro da Fundação Getúlio Vargas, justamente trabalhando e trazendo um pouco da experiência do que eu tive. E todo esse cabedal, todo esse conhecimento, me permitiu ser indicado pelo presidente da República, o doutor Jair Bolsonaro, para exercer o cargo de diretor financeiro executivo de Itaipu, que é um grande desafio. Para ele, é um orgulho ser acolhido como filho de Foz do Iguaçu, ainda mais no dia do próprio aniversário. Essa oportunidade, no dia do meu aniversário, eu ser homenageado, para mim é algo que eu vou levar no meu coração e vou levar para toda a minha vida, independente de outras honrarias que eu já tive a oportunidade de ter, esta vai ficar no meu coração. É uma grande honra, uma grande alegria poder estar voltando aqui na cidade da nossa família e ele está sendo homenageado nesse momento muito especial. Eu falo em nome de toda a família Rizem Bernardi, estamos muito orgulhosos dele. Muito obrigada à cidade de Foz do Iguaçu para essa homenage.